Uirapuru Uirapuru Seresteiro Cantador do meu sertão Uirapuru Uirapuru Seresteiro Cantador do meu sertão Uirapuru Uirapuru Tens no canto as mágoas do meu coração A mata inteira fica muda ao teu cantar Tudo se cala para ouvir tua canção Que vai ao céu uma sentida melodia Vai a Deus em forma triste de oração Uirapuru 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 Seresteiro Cantador do meu sertão Uirapuru 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 Tens no canto as mágoas do meu coração Se Deus Se Deus ouvisse o que te vai no coração Entenderia que é de dor tua canção E dos seus olhos E dos seus olhos Tanto canto rolaria Que daria pra salvar o meu sertão Uirapuru 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 Uirapuru